Olá, abençoados, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus E o tema é a igreja do pastor e a igreja de Cristo Tem muita diferença, irmão Elson, a igreja do pastor e a igreja de Cristo Nossa, muita diferença Eu já ouvi muito da boca dos líderes religiosos e até mesmo de alguns irmãos, membros das instituições A seguinte frase Olha, não saia da igreja, você que fica visitando uma igreja e outra, procurando uma igreja certa Aí eles dizem assim, não existe uma igreja perfeita Você vai encontrar erro em todo lugar Então é melhor você se contentar E ainda diz assim, é melhor você ficar onde Deus te colocou Olha que conversa E os pastores, os líderes religiosos Quando eles percebem que está tendo uma queda em relação à quantidade de membros E naturalmente eles têm consciência por que isso está acontecendo Eles começam a lançar essa ideia A colocar esta palavra, este assunto à tona, trazer à tona Ah, teve gente que saiu daqui, disse que ia para outra igreja E não adianta, porque em todo lugar vai ter falha, vai ter erro Todo lugar vai ter situações Sabe, então essas pessoas na verdade não sabem o que querem da vida Saiu daqui porque é um rebelde Saiu daqui porque não quis se sujeitar, se submeter Eu falo isso porque eu já fiz parte de aproximadamente Umas três instituições evangélicas E passei um bom tempo, diga-se de passagem Se eu não me engano, oito anos em uma Quase sete, eu fui oito anos também em outra E a única que eu não demorei tanto Foi a primeira, até porque eu tive que sair da minha cidade, no interior E vim para a capital Então eu acho que se eu não me engano eu passei uns quatro a cinco meses Mas enfim, e é claro que no meio de pessoas você vai se deparar Vai sempre encontrar algum tipo de desavença Algum tipo de discórdia, etc, etc Sempre vai ter, né? Afinal de contas, estamos lidando com o ser humano O ser humano é muito complexo, é muito problemático E você encontrar um equilíbrio Você buscar, sabe? Viver Deus nesses ambientes Onde há tanta confusão, é complicadíssimo Mas quando você tem um foco, você tem um objetivo Você engole muito abacaxi com casca Era o meu caso, eu suportei muitas coisas Eu ouvia muitas coisas Eu ouvia muitas coisas Mas eu tinha aquele objetivo, aquele foco Era um temor de Deus que sempre esteve comigo No meu coração, na minha mente Então eu procurava, na medida do possível Ser uma pessoa politicamente correta Mas eu sempre vi Ouvia isso da boca dos líderes Fulano saiu, Beltrano saiu E nós, naturalmente, os membros que faziam parte daquelas instituições A gente ia sentir falta Só que o líder religioso, ele não dá o braço a torcer O pastor, ele prefere difamar aquela pessoa que saiu Ele prefere contaminar a igreja Dizendo, até inventando calúnia Difamando aquela pessoa Dizendo que houve uma discórdia da parte da pessoa Uma briga, a pessoa não aceitou A palavra de Deus Não aceitou a direção que Deus deu a ele, etc, etc Eu digo isso que Quando eu saí do sistema religioso, não foi diferente Simplesmente eu e minha esposa Decidimos sair por questões teológicas Questões de doutrina, tá? Não teve nenhum tipo de briga pessoal, nada A gente só não concordava, não E não andaram dois juntos se não houver acordo Sabe? A gente já estava amadurecendo em graça Entendendo o evangelho E percebendo a distorção bíblica Percebendo a malícia pastoral Sabe? E uma vez que os pseudos líderes, pastores Conheciam o evangelho Sabe? Então, voltava aquelas velhas práticas Aqueles rundimentos fracos e pobres Só pra prender e manipular as pessoas E aí eu e minha esposa tomamos a decisão De sair daquele lugar E o que aconteceu? Simplesmente eles tentaram Jogar as pessoas, os irmãos Contra nós Diga-se de passagem até hoje Existem alguns irmãos que Passam por nós E viram o rosto Atravessam a rua Essa semana não foi diferente Agora, ontem, né? Ontem, domingo Na nossa reunião local Aqui em Lauro de Freitas Quando eu estou recebendo ali Alguns irmãos que estavam chegando ali Conversando com alguns irmãos De repente eu vi a minha ex-líder religiosa A minha ex-pastora Cortando volta Pra não passar na frente do espaço Onde nós nos reunimos como igreja Por quê? Com vergonha Porque nós sabemos O que a pessoa falou Aprontou Pra tentar difamar Sabe? Pra tentar nos Expor ridículo E não deu certo Pelo contrário Aquele que tenta Nos difamar Caluniar Deus, de fato Se você anda Praticando a justiça Praticando o que é correto Andando em linha Sabe? No temor de Deus Deus vai tirar as máscaras Daqueles que tentam Te caluniar E de fato As máscaras deles Têm caído Confusão Separação Entre pastores Expulsão de pastores Da igreja Enfim Essa coisa que o sistema religioso Pratica Então eles gostam De usar esse argumento Que não existe uma igreja perfeita Porque em todo lugar Vai ter problema E com isso Eles contaminam as pessoas Eles induzem as pessoas A permanecerem Naqueles lugares podres Queridos A diferença da igreja do pastor Pra igreja de Cristo É que na igreja de Cristo A igreja de Cristo Não tem isso A igreja dos homens É que tem isso A igreja de Cristo Não Porque a igreja de Cristo Não é uma placa Denomissional Não é instituição religiosa São os filhos de Deus Que verdadeiramente Estão aperfeiçoados No Senhor É claro que Humanamente falando Nós erramos Nós falhamos Mas quando falamos De igreja Precisamos entender O que é igreja O que é corpo de Cristo O que é ajuntamento De membro E como esses membros Estão Congregados nele Então se você não faz parte De uma instituição Religiosa tradicional E eu deixo aqui Até essa mensagem Para os irmãos Que nos acompanham Aqui pelo canal Que eu sei que sofrem Muita perseguição Em relação a isso Talvez no lugar Onde você mora Eu recebo muita mensagem Aqui no Whatsapp E as pessoas dizem Para mim Irmão Eu não congrego Eu não me reúno Com os irmãos Porque Aqui na minha cidade Não tem ninguém Que pensa igual a vocês Que prega igual a vocês E eu queria ter um local Para me reunir Mas eu não tenho Então a minha família Os amigos Ficam dizendo Que eu sou desigrejado Que eu sou desviado Você não é nada disso Você é a igreja de Cristo Que está ligada ao Pai E nós estamos ligados Um ao outro Pelo Espírito Porque a nossa comunhão Ela vem do Espírito Ela vem do próprio Deus O que adianta Meus irmãos E esse é o argumento Que os pastores usam Tem que estar em comunhão É porque Vocês que estão congregando Vocês estão desviados O que adianta Meus irmãos Que comunhão é essa As pessoas lotarem um espaço Lotarem um templo Mas estarem ali brigando Entrando em confusão Discórdia Desavença Que comunhão é essa Não existe esse tipo de comunhão Mas eles vão usar textos do tipo Não deixeis a vossa congregação Como é costume de alguns Comunhão verdadeira Comunhão genuína É onde há paz Onde há harmonia Onde há alegria Meus amados E isso nós encontramos No meio da família da graça Quando nos reunimos Como igreja Entendemos que nós somos A igreja de Cristo É claro que Sempre vai ter um ou outro Que não vai também Digamos assim Se alegrar E receber E viver essa comunhão em graça Tem gente que É mais isolado Não gosta de se reunir Não gosta de estar entre pessoas E a gente respeita Fazer o que? Mas nem assim Essa pessoa é desigrejada Nem assim Essa pessoa é desviada Ela só não gosta Optou por não Se reunir em graça Nós temos diversos casos De irmãos Que até se reuniam No início em graça Mas hoje não se reúne mais Mas a nossa consciência Está tranquila Porque eu tenho certeza Que não é por causa Da doutrina Não é por causa Da palavra Não é porque foram Tratados Maus Eu tenho certeza Porque se depender Da minha pessoa E olha que nós somos Tão Criteriosos Nesse sentido Que eu canso De falar pra minha esposa Às vezes Quando eu sinto falta De um irmão Que esteve conosco E Enfim Não estão mais A gente tem um contato A gente pergunta Como é que está Tal Sabe Mantenha um vínculo Até amigável Mesmo aquela pessoa Não estando Se reunindo conosco Porque a gente Quer andar em paz Ter a consciência Tranquila Sabendo que não foi Porque eu usei De autoritarismo Sabe Eu usei De malícia Ou eu falei Algo que veio Ofender Aquela pessoa Não Então quando a gente Está tranquilo A maioria dos irmãos Que hoje não se reúnem Conosco A maioria não Acho que todos Que não se reúnem Conosco Que há dois Três anos Quatro anos atrás Se reuniu A gente Não tem um relacionamento Saudável Tranquilo Não tem aquela coisa Como o sistema religioso Que se você sair da igreja Se tornou inimigo dele Em contrapartida Eu tenho Irmãos em Cristo Das instituições Que eu fiz parte Que hoje não querem Contar comigo Não falam comigo Os pastores Do sistema religioso Que eu fiz parte Me olham com cara feia Agora eu vou ficar de mal Porque um irmão Não quis continuar Se reunindo em graça Eu vou ficar bicudo Porque um irmão Simplesmente perdeu O desejo De ter uma comunhão Presencial Nas nossas reuniões De jeito nenhum Vida que segue Tá abençoado A gente não briga Por causa disso Porque nós entendemos Que a igreja de Deus Está perfeita Porque nós somos A igreja de Cristo Independentemente Se eu me reúno Ou deixo de me reunir Agora eu sempre falo Para os irmãos Que se reúnem conosco Querido Se a tua Se a tua Presença aqui Nesse ambiente Você aqui também Que está Queira quer não Isso é uma reunião virtual Você que está aqui Nos comentários Você que deixa teu like Você que está sempre aqui Nas nossas Nossas programações Se você não sentir mais O desejo De estar conosco Eu vou te crucificar Por isso Dizer que você Se desviou Da graça de Deus Não Vida que segue É uma consciência Que você deve ter Você em Deus Porque se esse conteúdo Se a nossa reunião Não está promovendo Paz para aquela pessoa Não está trazendo Alegria para aquela pessoa Se não está trazendo Um prazer Sabe Uma satisfação Para aquela pessoa Por que é que aquela pessoa Vai insistir Em estar em um ambiente Ou em uma plataforma Acompanhando algo Que ele não 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 se sente à vontade Não se sente Digamos assim Preenchido Alguns irmãos Alguns irmãos não Um ou outro Mas Olha irmão Eu não sinto prazer Em me reunir Em congregar O que é meu irmão Vida que segue Já tem outros Que dizem assim Irmão Eu não consigo viver Sem me reunir Eu gosto de me reunir Eu gosto de estar Junto Como igreja Ali com os irmãos Conversando Tomando um café Ouvindo uma palavra Cantando louvores Música ao Senhor Amém Então Essa é a nossa forma De entender o Evangelho O importante É que você esteja ligado No Cristo ressuscitado Na sua mensagem Na sua palavra Tendo essa comunhão Plena com Deus Então Essa questão De ajuntamento É algo que Eu já falei Em alguma mensagem Atrás Tem um bom tempo Que eu falei A reunião Congregar Estar junto Não é uma necessidade Espiritual É uma necessidade Social Faz bem Para a tua alma Porque Eu entendo o seguinte Uma vez que você Não 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 tem mais prazer De estar Nas festas De largo Você não tem prazer De estar Nas portas dos bares Você não tem Não tem prazer De estar Nas noitadas Da vida Né E uma vez que você Se relaciona Com o Evangelho Com Deus E você Começa a se envolver Com as pessoas Que confessam Professam A mesma fé Ou tem o mesmo entendimento Então Naturalmente Você encontrou ali Um Digamos aqui Até que um lazer Né Porque É um lazer Queira quer Não é Traz benefício Para a nossa alma Ouvir uma palavra de Deus Estar reunido Com a igreja E ao mesmo tempo É um lazer Né Você está ali No dia de reunião Com os irmãos Toma um cafezinho A gente vê essa alegria Essa Essa expressão De gratidão Na vida dos irmãos Agora Se a pessoa tem algo Né E quer substituir por isso A pessoa também é livre Porque não é forçada Agora os pastores Não gostam disso Porque se os pastores Perceberem Que está perdendo o membro Para outra instituição Aí ele já começa a dizer Toda igreja é igual Toda igreja tem problema Né Ele diz que está desviado Deu lugar ao diabo Deu lugar a satanás Então queridos Quando nós olhamos Para o evangelho Olha o que O Espírito Santo Por boca de Paulo Efésios capítulo 5 Versículo 25 ao 27 Vós marido Amai as vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Então Cristo se entregou Pela igreja Houve uma entrega Da parte de Cristo Pela igreja Para que? 26 Para a santificar Purificando Purificando Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra 27 Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga E nem coisa semelhante Mas Inrepreensível Santa Diante de Deus Então a igreja de Deus A igreja de Cristo É uma igreja Que está aperfeiçoada Santificada Imaculada Sabe? Totalmente regenerada A igreja de Cristo Está perfeita Então a igreja de Cristo É uma coisa Agora a igreja do pastor É outra A igreja do pastor Tem que jejuar Para santificar o povo A igreja do pastor Tem que estar subindo o monte Dando o dízimo A igreja do pastor Do líder religioso Tem que estar participando De todo o movimento Da sua instituição Tem que estar Debaixo De uma cartilha Debaixo de uma regra Que o homem instituiu Então essa igreja A igreja do homem Sempre vai estar em defeito Mas a igreja de Cristo Não A questão é Como você se vê Se você se vê Como uma igreja Institucional Uma igreja De homem Você vai se vê Em defeito Em pecado Agora se você se vê Como a igreja de Cristo Que é o mesmo espírito Que esteve em Jesus de Nazaré Que aperfeiçoou aquele povo É o mesmo espírito Que por boca de Paulo Ministrava para aquela igreja E limpava aquela igreja Pela palavra É o mesmo espírito É o espírito Da graça de Deus Que tem aperfeiçoado O nosso entendimento Então nós entendemos Que essa igreja Está imaculada Sem rugas Sem manchas Nem coisa semelhante Claro Quando nós olhamos Humanamente falando Nós vemos Porque a carne Para nada serve Para nada presta Mas o espírito Está pronto E a igreja São filhos de Deus São pessoas No sentido De que nós estamos Vivendo naturalmente Em um corpo Matéria Mas uma consciência espiritual Uma consciência De algo perfeito Que Cristo executou E que filhos de Deus São os espíritos Que estão aperfeiçoados nele Perfeitos nele Então quando nós Nos vemos de fato Como igreja de Deus Nos vemos perfeitos Totalmente limpos Lavados Agora quando você se vê Como igreja Do pastor Do bispo Do padre Do líder Disso aquilo Então você vai se ver Sempre em defeito E aí é onde Entra as brigas Religiosas Aquela igreja Pensa daquela forma Aquela outra instituição Fala que é daquela forma Aquela outra Diz que é assim A outra diz que é assada Aquela outra diz que não é de Deus Aquela outra diz que é heresia Aquela outra diz que só ela salva A outra diz que a verdade Está nela E na verdade Está todo mundo confuso Porque a verdade É que é a igreja De Cristo É que está Lavada E aperfeiçoada Em amor Mediante o conhecimento Da sua palavra Então queridos Fica aqui essa reflexão E que nós possamos estar Meditando Meditando nisso Sabe Exercendo A nossa fé E crescendo Na graça E no entendimento No conhecimento Levando a nossa mente Cativa Ao trono da graça Sabendo que Igreja Somos nós São pessoas Filhos de Deus Que foram lavados Por esta palavra Da graça E é claro Que existe Os filhos de Deus Que estão aí Mas estão aí Ainda vivendo Como igreja Do pastor Aquela igreja Aquela instituição Aquela denominação Aquela convenção E essas pessoas Só se vêem falha Adiante de Deus Só se vêem pecado E por isso Que tem que ficar ali Dando Voltas E mais voltas Porque tem que derrubar Todo dia um gigante Tem que todo dia Estar dando as voltas Na muralha de Jericó Tem que estar sempre Dando sete mergulhos De Namã Tem que estar sempre Tocando na orla Do manto de Jesus Para ser curado Tem que estar sempre Na campanha de Daniel No sacrifício De não sei de que E essa enrolação Esta coisa E quando você questiona Biblicamente falando Eles dizem Ah irmão Você quer dizer Que você é perfeito? É a sua instituição Que é perfeita? É você que está certo? Não Eu não estou dizendo Que eu estou certo Nós estamos falando O que o evangelho Diz a nosso respeito Eu não estou Defendendo uma placa Denomissional Porque se eu estivesse Defendendo uma placa Denomissional Eu estava fazendo De tudo Para prender As pessoas A minha A minha pessoa Para prender As pessoas Aquilo que eu Acho que é certo Mas não Nós somos livres E o evangelho da graça Te faz pensar E eu deixo até aqui Uma resposta Para algumas pessoas Que entram aí No nosso canal E fazem comentário Queridos Eu respondo Alguns comentários Quando eu percebo Que a pessoa Está querendo Ouvir Para entender Aprender Alguma coisa Acerca daquilo Que nós ministramos Oi irmão Elson Você falou Sobre aquele assunto Eu quero aprender Mais sobre isso Eu quero ouvir Mais sobre isso Você pode me dar Seu contato Aí às vezes Eu deixo meu WhatsApp aí Ou respondo aqui Mesmo pela plataforma Mas quando eu vejo Uns engraçadinhos Que entram aqui Não recebem A palavra da graça Uma mente Totalmente cautelizada Religiosa Né Com medo de inferno Com medo do diabo É E quando nós falamos aqui Essas pessoas Vêm Retrucando É Debatendo Eu não tenho tempo Para perder Com essas pessoas Tá bom Até porque você Não é obrigado A estar aqui Se você entra aqui Na live Se você está Recebendo esta palavra Se você está aprendendo Glória a Deus Mas se você entrou aqui E não concorda Não É porque a minha igreja É aquela Eu penso da forma Daquela igreja Eu sou isso Eu sou aquilo Pronto Então vá lá Siga o seu caminho Eu não estou aqui pregando Para você sair De onde você está Não Eu não estou aqui dizendo Que você tem que deixar De ser católico Deixar de ser pentecostal Deixar de ser espírita Não Eu não estou dizendo Nada disso Eu estou pregando Algo que Durante 18 anos Da minha vida Eu entendo Biblicamente Que eu fui ensinado Pelos homens Sabe Mas hoje Eu consigo enxergar Melhor E hoje Eu vivo esta visão Com o evangelho Da graça de Deus E há Pessoas que também Querem andar Neste mesmo propósito Nesta mesma caminhada E por isso Que nós andamos Como disse o apóstolo Paulo Andamos no mesmo Pensamos do mesmo modo Estamos no mesmo espírito Nesse sentido Então É nisso aqui Que há uma harmonia Que há uma comunhão Comunhão é isso Sabe Ainda que uma coisinha ali Uma coisinha aqui A pessoa pensa diferente Mas isso não interfere A nossa comunhão A nossa unidade Agora Eu vou Eu vou pregar comunhão Eu vou exigir Que você tenha comunhão comigo Que você se reúna comigo Que você esteja aqui Acompanhando Se você não concorda Com nada que eu falo Não Siga a sua vida Até porque A salvação eterna Não depende daquilo Que eu prego E não depende Daquilo que o seu pastor Também prega Então É necessário A gente exercitar O nosso entendimento Para que haja de fato Um descanso na nossa mente Queridos Precisamos entender Que nós pertencemos Ao Pai O Criador E que Jesus Não morreu Para estabelecer Uma igreja Eu gosto muito De ouvir Esses comentários Às vezes eu Ah porque A igreja de Cristo é essa É porque guarda o sábado É porque faz isso É porque essa é a igreja verdadeira É porque essa O que é isso? Esse povo está totalmente enganado Redondamente enganado Não entenderam nada Cerca do que o evangelho Diz Do que a bíblia diz Colocaram na mente Que eles lutam Pela salvação eterna Quando na verdade A salvação aqui É questão de entendimento Sabe? E cada um tem tido Se você se sente seguro No entendimento Que você tem Se você está em paz Tudo bem Eu costumo dizer Que a graça de Deus E vai até uma resposta Também para algumas pessoas Que me ligam E dizem assim Irmão, o Elcio Mas eu estou falando da graça A pessoa não quer conta Um irmão conversando comigo Ele disse assim Olha, eu decidi Eu não congrego mais Em lugar nenhum Não me reúno mais Eu falei Não, tudo bem Mas, irmão Elcio Eu estou na graça Eu estou aí com Eu estou Eu estou na graça Eu estou vivendo a graça Agora só que eu não me reúno mais Porque quando eu vou falar da graça As pessoas não recebem Aí eu falei Ah, então você não se reúne mais Você não quer mais estar junto Porque as pessoas não recebem a graça Irmão, quem tem que receber a graça É você Se você recebeu Amém Você não tem que obrigar Empurrar a goela abaixo As pessoas receberam o evangelho E crer da forma que você crê Não Tem gente aí Que está crendo aí Em uma vela Em um copo com água Em um óleo Em uma fita vermelha E você vai fazer o que? Viva você Desfrute você Da graça de Deus É você que tem que estar Nesse descanso E às vezes as pessoas Em graça Vivem atribuladas Porque querem que as outras pessoas Pensem como ele Mas não existe isso Abençoados Amém, abençoados? Então viva você em paz Desfrute da graça de Deus Fale da graça de Deus E eu sempre falo isso aqui Quem vai receber a graça de Deus É quem está incomodado Com o sistema religioso Mas aqueles que estão acomodados Que estão enraizados Fundamentados lá dentro do sistema Eles não vão receber esta palavra Queridos Tem líderes religiosos aí Tem pastores Sabe? Donos de instituições religiosas De igrejas Que no fundo No fundo Eles concordam com tudo isso Que nós falamos em graça Só que eles são Eles são escravos De um sistema religioso Eles não vão abrir mão Eles são salariados Carteira assinada Tem casa pastoral Carro Sabe? Fazem parte de convenções De homens Tem status São importantes Na sociedade Em defender Os seus títulos pastorais Então essas pessoas Não vão abrir mão Para viver a simplicidade Do evangelho Passar desapercebido Eu passo desapercebido No meu bairro Ninguém Está aqui Pastor Elso Ali naquela casa ali Mora o pastor Não Moro perto de um É o pastor Tal É o pastor Entendeu? Eles gostam disso Mas você em graça Você é simples O evangelho está na tua mente No teu coração Você desfruta Dessa comunhão Agora eu vou tentar Convencê-lo? Não Agora Temos A liberdade De falar do evangelho Da graça Queira ouvir Ou não Falamos Mas sem pôr Sem Sem estar Exigindo Nada do outro Viva você O evangelho Da graça de Deus Amém? Graça e paz Graça eterna Que você Tenha se identificado Com essa reflexão A igreja de Cristo Está perfeita A igreja do pastor Não Está em pecado Está em desobediência Está isso Está aquilo Mas essa não é A igreja Do pai Tá bom? Graça e paz Graça eterna